Olá gente linda, a paz do Senhor para todo mundo, tudo bem com vocês? Vamos de novo refletir sobre a palavra do Senhor? Você tem preguiça de ler a Bíblia? Então vamos ler comigo, tá bom? Dá uma olhadinha aí. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com sete selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz, quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os seus sete selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos quatro animais viventes e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha sete pontas e sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio, e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E, havendo tomado o livro, os quatro animais e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles arpas e salvas de ouro cheios de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo, digno é-se de tomar o livro, e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nós compraste para Deus de toda tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus nós fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares, que com grande voz diziam, digno é o cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que estão no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer, ao que está sentado sobre o trono, e ao cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todos sempre. E os quatro animais diziam, amém. E os vinte e quatro anciãos prostraram-se, e adoraram ao que vive para todos sempre. E os vinte e quatro animais diziam, amém.